A unidade de pronto atendimento, a UPA, começou a ser construída no ano de 2014. Foram sete anos de muita luta para ser finalmente inaugurada. Eu tive vereador por quatro anos, cobrei muito para que essa unidade fosse aberta, para que essa unidade fosse entregue para a sociedade, mas não tive muito êxito, entendeu? E quis Deus que nós ganhássemos as eleições para vir aqui, conseguir fazer esse trabalho em pouco tempo e colocar essa UPA para poder funcionar e atender as pessoas, porque isso aqui é do povo de Rolim de Moura. A partir de hoje aqui no município de Rolim de Moura, todo atendimento de urgência e emergência passará por essa sala aqui. Uma sala totalmente equipada com equipamentos de primeira linha, com lugar para atendimento simultâneo de quatro pessoas. Uma unidade completa, além de urgência e emergência, tem a sala de raio-x, hidratação, observação, adulto e pediátrico, com equipamentos novos. É muito bem montado aqui, quero parabenizar o Ronildes, que é o nosso diretor, parabenizar a Simone e o Roberto, que trabalharam incansavelmente para que pudesse chegar nesse patamar aqui. De acordo com a secretária municipal de saúde, Simone Paz, o nome da unidade é em homenagem à médica Lucie Mico Kitamura, que faleceu aos 57 anos em março de 2010, vítima de um câncer na bexiga. Simone ainda destaca que foi feito todo o esforço para que o sonho de muitos se tornasse realidade. É um dia que, eu confesso a você, que muitas vezes eu imaginei como seria esse dia. Se você me perguntar se é o ideal, eu vou dizer para você que ainda não é o ideal. Mas pelo momento que nós estamos vivendo, o país passa por um momento muito difícil, que é em relação a essa pandemia. Eu digo que é o momento necessário, mais que necessário. Nós estamos com o hospital lotado de Covid, de pessoas infelizmente infectadas. E a UPA, ela vem num momento, assim, eu acho de conforto para a população. É um momento de muito trabalho, não é fácil. Se você me perguntar assim, Simone, seus problemas acabaram? Não, meus problemas estão apenas começando. O problema, por quê? Quanto mais você serviço oferece para a população, mais é a carga de responsabilidade. De acordo com o vice-governador José Jodan, o município terá o total apoio do governo do estado para o fortalecimento da unidade. Eu, como vice-governador, vou me empenhar para levar para o nosso secretário de saúde, para o nosso governador, as demandas e ser parceiro do prefeito, que ele é parceiro do governo. Termos de cooperação, que já existem vários, do governo com o prefeito, no DR e em outros setores. E por que não na saúde? Sim, vou estar à disposição do prefeito, as demandas que tiver, nós vamos levar para o governador, com certeza.